Ah, sim. Quem temos aqui? Estes são dois discípulos de seu primo, Avner e Nadab. Jesus de Nazaré? Eu sempre respondo a esse nome, embora não volte mais pra Nazaré nessa vida. João Batista tem uma pergunta urgente para o senhor. Eu te reconheço do dia em que o João me apresentou ao André. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isso. Boa memória. Meu primo pode se empolgar. Então, o que o João quer saber? Simão nos trouxe às pressas. Isso não é apropriado aqui. Podemos falar mais tarde. Simão? Na verdade, acho que agora é o momento perfeito. Quem teve contato com o João Batista de alguma forma? Eu vi! Eu vi! Eu vi! Sei que alguns de vocês rejeitaram o João, mas alguns acreditaram na sua mensagem. Ele teve um impacto profundo em muitos nessa região. Esses dois são discípulos dele, então vamos dar as boas-vindas a eles. Alguns também devem saber que o João está atualmente preso por Herodes em Maqueiro. Acho que seria instrutivo a gente ouvir o que ele pensa no meio de tanta aprovação. É uma pergunta difícil. Pode ser melhor em particular? Tudo bem. Isso é saudável. Ele nos enviou para lhe perguntar se és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro. Pode repetir o final? Devemos esperar algum outro? Para quem não conseguiu ouvir, João Batista, o meu primo, que preparou o caminho para mim, agora está questionando se eu sou o Messias ou se devemos continuar esperando. O João está ficando impaciente, né? É bem típico dele. Ele já está preso há muito tempo. Chegaram notícias sobre o que aconteceu em Nazaré, que você diz que o Espírito do Soberano Senhor está sobre você para anunciar liberdade aos cativos. Se diz que está aqui para libertar os cativos, por que ele ainda está preso? Ele se pergunta por que você permitiria que todo o seu ministério fosse interrompido por um reimpostor. Proclamar a liberdade aos cativos pode significar mais do que apenas libertar os presos. Tem muitos tipos de cativeiros que prendem as pessoas. É isso que devemos dizer a ele? Não, isso é só para você. Ouvimos que nossos ex-companheiros André e Felipe foram para Decápolis. É lá que você planeja lançar a revolução para derrubar Roma? Eu tenho uma coisa em mente para Decápolis. E vai ser revolucionário, mas pode não ser do jeito que estão pensando. Então, o que nós devemos responder? Cuidado, cuidado. Voltem e digam ao João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos conseguem ver. Os mancos andam. Os leprosos são purificados. Os mudos falam. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sempre me escandalizarei com a blasfêmia. Como todos deviam. Você viu o que aconteceu com a filha dele. Sabe que isso não é blasfêmia. Eu não vi o que aconteceu. Seu suposto mestre me desrespeitou como homem santo. Outro sinal do seu espírito maligno. E eles também não sabem os detalhes do que aconteceu. Ele está escondendo alguma coisa. E eu não posso ficar aqui e permitir que todos vocês sejam enganados por sua feitiçaria, mesmo que eu seja o único disposto a protegê-los. Vão. E contem ao meu primo o que viram e ouviram aqui hoje. E acrescentem que os mortos são ressuscitados também. E digam ao João que eu o amo. A minha resposta aos discípulos do João soou para alguns de vocês como uma repreensão? Sim. Eu sempre posso contar com você, Nathanael. Muitos de vocês foram batizados por João. Eu mesmo fui batizado por ele. Vocês ouviram como ele era forte, como acreditava plenamente. No entanto, agora, até ele tem dúvidas. Quando vocês foram ao deserto para vê-lo, vocês esperavam ver um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas, como nos palácios reais? Ou será que foram ver um profeta? Profeta! Um profeta. Sim, eu vos digo, João é quem Isaías e Malaquias falaram. O que eles disseram, Tiagão? Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso, isso deve significar alguma coisa. Entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que o João. E até ele tem dúvidas. Há outro blasfemador possuído por demônios. E você o chama de maior. Ele chamou seus líderes religiosos, seus homens de Deus de víboras. Você vai falar alguma coisa? Acho que o silêncio é a resposta dele. E eis o que é tão maravilhoso. Ninguém é maior do que o João aqui na terra. Mas o menor no reino dos céus é maior até mesmo do que o João. E o próprio João diria o mesmo. Então, por favor, ouçam com atenção. Não percam tempo para ouvir a verdade que eu tenho para vós. O reino dos céus está próximo, mas muitos nessa geração estão perdendo. Não percam. Aqueles que rejeitaram a mensagem de arrependimento do João e aqueles que agora estão rejeitando a minha, vocês me lembram aquelas crianças no mercado que ficam brincando enquanto os adultos estão ocupados. E vocês sabem como elas fingem ser adultos em um casamento ou até em um funeral. Vocês são como as crianças que se recusam a brincar. Seja um jogo feliz ou um jogo triste, não importa o que seja. E como a fábula de Esopo, os outros dizem, nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas não se entristeceram. Você e os que são da sua ordem dizem que João tem um demônio porque vive no deserto, pregando o arrependimento enquanto jejua e não bebe vinho. E agora o Filho do Homem vem pregar a salvação enquanto come, enquanto bebe, enquanto dança. E eu sou chamado de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não importa o que for colocado diante de você, você vai rejeitar. Cuidado com isso! Sabedoria não é nada se não for posta em prática. A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ao ver o que está acontecendo com aqueles à sua volta, ao ver as vidas sendo mudadas pelo arrependimento e pela salvação, não ignore as evidências do reino de Deus. Ai de você se não recebê-lo. Perdão, eu gostaria de lembrar a todos que Quintus impôs um limite de 25 pessoas para todas as reuniões ao ar livre na última parte do dia. De acordo com as minhas estimativas, nós estaremos muito em breve correndo risco de detenção. do reino de Deus.